Olá meus amores, estou aqui com mais um vídeo e dessa vez feliz demais, muito feliz pessoal mostrando uma brusa que ganhei, pensa numa brusa bonita, parece ser de couro pessoal, olha essa é a brusa, eita mulher bonita, olha a brusa combinando com uma calça oncinha, eita opa bonita não pode assustar as crianças, não Sueli, tem que fazer o joinha mais elegante, pessoal é a noite, eu estou feliz demais, extravagando de felicidade, de alegria, muito mesmo, saí, fazendo um negócio, deu tudo certo, voltei para casa linda e maravilhosa, um joinha encantador e estou aqui pessoal, feliz com essa brusa, sabe quem que ganhou, que me deu essa brusa linda pessoal, quem me deu essa brusa maravilhosa, foi a Jéssica, minha amiga, fia da fia, minha amiga, me deu essa brusa, fiquei muito feliz, amo muito ela, ela é muito legal fiquei muito contente com esse presente que eu ganhei, ah pessoal, também passei na ponte de toque, não filmei nada, porque eu deixei um vídeo subindo no meu celular comprei uma sandalinha de 10 reais só, uma sandália de 10 reais, vou mostrar para vocês, espera aí que eu vou lá pegar vou pegar aqui, vou pegar a sandália linda para mostrar para vocês, é uma surpresa, uma sandália linda, linda por 10 reais, tinha duas por 10 mas só que duas por 10, não tinha meu número, não tinha outro mais legal igual a essa, meus cachorros estão tudo aqui pessoal, pensando, espera aí, só um minuto olha meus amores, sandália linda, não é bonita? linda pessoal, 10 reais essa sandália, uuuh ah gente, eu odeio isso, ainda bem que eu estou aprendendo a editar meus vídeos, para a gente parar de brigar comigo, pessoal do céu toda vez que eu comprava uma coisinha assim, que eu ia editar os vídeos, era uma confusão ah mãe, olha, ganharam na loto por aí, ah mãe, gastou com tal coisa, você comprou queijo mãe? eu falei, eu? eu? aí eu não editei os vídeos não, né? aí chega uma sandainha dessa, você comprou a sandália mãe? eu falei, calma menina, vamos conversar lá dentro, eu não editei os vídeos? agora eu mesmo vou editar que alegria, eu mesmo vou editar meus vídeos, em nome de Jesus, Deus me dá sabedoria, pessoal do canal, ora para mim conseguir, em nome de Jesus não repara o começo que é difícil, se tiver alguma falha aí, vocês olhem com carinho, aquele olhar assim de amor então, boa noite, pessoal, Deus que abençoe a vida de vocês, poderosamente, estou muito feliz hoje, sabe, não estou querendo nem dormir, de tão feliz que eu estou, não é só porque eu ganhei essa brusa bonita, não olha, pessoal, ó, é por causa que essa calça também é linda e porque eu estou feliz mesmo, gente, cheguei ontem da Gada Laine e fui muito feliz lá e estou muito feliz, estou vivendo momentos maravilhosos hum, beijo de boa noite minhas gatas, meus gatos, minhas lindas, meus lindos meus amores da minha vida Deus que enche a vida, seja alegria de paz, de felicidade, de amor, que Deus dê pra você hoje a alegria que eu estou sentindo a paz que eu estou sentindo e que Deus está fazendo na minha vida Deus faça na sua também porque Ele também te ama e me ama meus amores, ó pessoal fui na, resolvi uns negócios e cheguei toda feliz e linda, maravilhosa olha pessoal, essa calça, combinou com essa brusa tá bonita? se arrumar aí foi na tá bom pessoal? paguei 13 reais nesse pedacinho ali, ó dois dá como essa calça não fica bem não eu estou linda, maravilhosa meus amores que rachado, bota o que é tem nada rachado aqui pessoal, cheguei em casa dei uma volta no mundo inteiro fui comprar a tela pra colocar pra colocar no portão pra meus cachorrinhos não ir pra rua assim, de que é mais assanhadinha fui na dona Olga lá tomei um cafezinho com ela ó, comprei essa tela aqui ó pra colocar no portão já tinha um pedaço no outro aí eu comprei um pedaço pequeno que já tinha um pedaço vou amarrar ali no portão fui comprar meio queijo fui andei o mundo inteiro ganhei uns giló pessoal, não gosto de giló aí fui lá levar pra Florinda não gosto de giló não mas, eita, se eu for escutar não vai me armendar giló como é que eu vou dar pra outra pessoa tô em casa fiz um suelho e responde é, me arrumei toda a Jane falou que essa calça ficou linda pra mim eita, uia bonita então eu já editei o vídeo já? fiz um suelho e responde não deu um linteiro de biza, é claro fala que eu não edito eu editei o vídeo, ó demorei nem 5 segundos é, porque você tava com vontade parou de entrar no Big Brother de noite Mãe, para aí, gente ei, pessoal curte lá pelo trabalho da Sueli tá fazendo pra não perder o seu filhinho o seu filhotinho pelo buraco minha mãe tá colocando a gradinha não sei se eles vão querer sair por cima, né não, minha não, tá doido que eu sei porque a cachorra ali da mulher sai por cima? sai por cima não, pode é proibido sair por cima aí são baixinhas a cachorra é grande a nossa é pequenininha não, você é pequenininha não consegue não eu acho que não, né não, não vou colocar ela até aqui no meio que sai fora que você tá falando aí, minha mãe tá cortando o próprio arame que sobrou ali da grade e colocando aí dá uma gordinha e casa aqui não dá pra ver se o cabelo cuidado mãe o arame é duro gente pensa no arame é duro que bom que assim a outra gradinha gente você deve estar se perguntando por que uma gradinha uma grade tão forte por que mãe? porque a cachorrinha ela corta ela corta tudo no dente corta e sai corta e sai tá atrás da dele o negócio é que ela não sai assim mas a gente tem medo né ela não gosta de ficar na rua gente só que se eu sair de casa ela vai atrás né mãe? é pensa no arame duro a gente tá usando o mesmo arame chegou lá o homem que ia vender o rolo inteiro pra mim eu falei eu vou comprar o rolo de arame se eu preciso só um pedacinho né eu preciso só um pedacinho ai meu filho um pedacinho não vende não só se eu quiser comprar tudo então ela não gosta de sair de casa mas como ela tava ela tá no cio e tudo mais e outra coisa quando a gente sai de casa ela quer ir atrás acho que não sai mais não né gente acho que não e aqui mãe será que ela não empurra? ai tem que amarrar ainda ó gente tá ficando bom né vai dificultar a vida dela né Vi? tá com frio tá frio minha mãe tá terminando ó gente como é que ela corta corta aí mãe vamos ver ensinar o pessoal a trabalhar duro ó corta isso aqui pra colocar lá que é um pedaço que sobrou porque o homem queria vender um rolo inteiro pra mim eu falei eu hein eu economizo comprar rolo mas era arame fininho né é um arame daquele banco sem machucar a mão é só que é caro o rolo inteiro rolo inteiro pra quem trabalha de construção civil ó lá gente ela corta vai amarro lá vai amarro eita só olha pessoal minha linda tá baiano aí eu falo assim pra que homem se a minha mãe faz tudo não vão me dar carinho só carinho a mãe faz tudo a mãe faz até o portão toda a gente casar nós vamos fazer uma festa e essa menina que é comentário besta vai ficar querendo vir no teu casamento eu caso se tiver alguém que presta uma hora aparece uma pessoa a tua altura do jeito que você gosta a sua altura da gente é do jeito que a gente gosta ah mãe mas é eu me valorizo você não ah eu sou humilde mas só que eu me valorizo sim eu sou sozinha até hoje já tive sofrimento na vida mas Deus libertou aí gente olha só tá vendo como que faz assim mãe pedreira entendeu deu ali não tem como ela sair né gente não acho que não né princesa eu vou ter que sair pra ver se ela sai e vai ter que guardar aqui ó esses lugares meio assim afastados eu não sei por que que tá acho que ele tá no lugar pra ela não entrar por baixo é porque ele veio drobado aí eu tô arrumando agora ele veio drobado porque eu tô sendo na beza entendeu uhum vai que ela não pensa em passar por baixo não tá abrindo feira oi gente tô fazendo vou lá olhar tem alface comprei tá vou lavar alface comprei da muggy vi dona obra filhão cortei na dona obra pra você encomendei até pra achar alface boa tá difícil tá difícil né no mercado a gente encontra mas já tá tudo murcho não sei onde ela entrega não pra fazer é boa vou lá mãe ver o arroz eita eita Perguntinha, mas daqui a pouco melhora, né? Eu faço os dois lados, ó. Dois lados. Eita, acabou o choro. Meus amores, vocês estão aí assistindo esse filme, pessoal? É maravilhoso. Antes, eu tava dando uma organizada no quintal, lá. Varrendo as folhas, que choveu bastante, né? Varrendo as folhas, organizando. Olha, meu amor. Já varri tudo, dou uma organizada. Os meninos estavam ali, ó. Assim, Gilmar. Pessoal, pensa tanto de folha com o vento atrás. Tem a folha lá pra cima, aqui pra baixo, e pedaço de galha e tanta coisa. Eita, rosa, bonita. Olha, pessoal. Então, enfim, deu uma organizada e te deixei a televisão ligada. Passando o filme lá. Agora, eu vou terminar de assistir o meu filme, meus amores, aqui de boa. Eita, vida boa. Faltou só a pipoca, pessoal. O filme é maravilhoso. Ô, Cindy, você não pode subir na cama. Não gosta de subir na cama, porque você tem o teu cantinho, Cindy. Cada um tem o seu. Né, pessoal? Você tem que seguir em frente. A vida dela. Tinha medo de não conseguir viver. Então, ele falou... A vida a gente tem que viver a todo momento, né? Não pode procurar ser feliz. Falar, quando tem uma casa, eu vou ser feliz. Não, eu sou feliz já. Morando aqui de aluguel. A casa vai só me ajudar a eu melhorar a minha vida. Comer melhor, porque vai sobrar. Tem que parar de pagar aluguel, né? A passear, viajar. Pode melhorar nesse sentido aí. Mas a felicidade, eu já tenho ela. Tá aqui comigo. Jesus, onde eu tô, ele tá junto comigo. Então, e aí, ele morreu. Morreu e... E ela não conseguia se libertar, né? Se libertar dele, porque ela amava ele demais. Aí, a mãe dela fez carta há um ano. Junto com ele, né? Acho que ele fez a mãe dela prometer que ia entregar as cartas, né? Fazer isso pra ela. Aí, fazer uma carta. Indicando cada dia o que era pra ela fazer. Aí, depois de um ano, parou as cartas. E ela continuou a vida dela. Então, só que eu acho que... Que se ela soubesse que ele ia morrer cedo, ela tinha arrumado um filhinho pra ficar junto com ela, né, gente? Era mais importante arrumar um filho. E... Tá certo, criança dá trabalho, mas também é uma companhia, né? Pra ir pra igreja junto. E o nome desse filme é PS Eu Te Amo. E eu te amo, mãe. Tinha que declaração, pessoal. Tinha que declaração. 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 Tinha que declaração.